Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio cultural. Medlife. Saúde ao alcance da sua família. Grupo Zelo. Essencial é viver bem. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá, comunidade. Olá, você. Olá, boa noite. É uma alegria imensa estar mais uma vez juntinho com você fazendo o programa do Auri, que é só sucesso, só alegria. E sempre assim, pessoal, de bem com a vida. Hoje nós vamos receber aqui um papo legal. Nós vamos receber Paulo Soares do Calcaia Ordinária. Fica lá, Paulinho. Tudo bom, meu filho? Seja bem-vindo. Eu não tinha nem roupa para vender o programa, tinha que arrumar. Cenário maravilhoso. Pois é. Humilha o meu, viu? Mas obrigado aí. Obrigado pelo convite. Muito massa estar aqui. É uma segunda vez. Eu vim aqui para falar da estreia do programa do Calcaia Ordinária. E hoje eu venho aqui um ano e meio depois. Já faz algum tempo já, né? Um ano e meio já. Um ano e meio. Um ano e meio de programa já fiz esse ano aí. E aí só sucesso. Graças a Deus. Mudou minha vida, viu? Mudou minha vida. Assim, a gente já tinha um trabalho na internet com a parte do Calcaia Ordinária, que tomou uma proporção muito grande. E aí veio a ideia do programa. E aí eu acho que, até eu falo, de 10 pessoas que me parou na rua, 7 falaram do programa. Assim, realmente o alcance é absurdo. E aí, Paulo, como é a audiência dessa TV, né? É, absurdo, sim. É porque eu já passei por muitas, né? E grandes TVs, né? Mas nunca ouvi a repercussão como eu vejo aqui agora. Eu também sinto que o pessoal da TV, como eu trabalho com internet, eu sinto que o pessoal da TV é mais apaixonado. O público que acompanha a TV, ele é mais apaixonado quando ele vê o apresentador que ele gosta, quando ele vê alguém ali do programa que ele gosta, ele quer ver, ele quer tocar. É mágico. É meio mágico. É como se, para a pessoa, talvez, ela nunca vai ter aquela chance, novamente, de ver o Aurí, de ver o Paulo, de ver o... enfim. Naquele momento, por isso que eu acho que é um público mais acolhedor, né? É, e marcante também. Total. Eu lembro que uma vez eu fiquei 4 anos, Paulo, fora da TV, né? Aí eu encontrava pessoas, depois de 4 anos, eu fora da TV, e dizia, Aurí, rapaz, eu assisto o seu programa todo dia. Naquela época não era nem todo dia, era toda semana, né? Mas a coisa marca mesmo. O meu programa é sábado, o meu pessoal, olha, não perco nem... Eu tenho um dia de manhã, sempre estou com você. Eu não sei se ela confunde com alguma coisa, mas, enfim, é o carinho do público de falar que te conhece, que te assiste. Às vezes ela é... a data, às vezes, acontece muito de errar o nome, né? Mas ela quer, de certa forma, te mostrar que te conhece, acompanha teu trabalho, sabe o que está falando. Mas você que faz as duas coisas, você está sempre ligado na internet e também na TV. O que é que você acha, assim, que é o que... Você já falou que é mais mágico da televisão, mas a sua audiência, você acha que é mais a TV ou mais a internet? Eu acho que é mais a TV. Mais a TV. Eu acho que é mais a TV. Porque, assim, no Instagram, por mais que no Instagram consiga ver números exatos, quantas pessoas, a idade, não sei o quê, mas eu, pelo menos, eu favorito mais a TV. É uma coisa que eu tenho mais prazer de fazer e também eu acho que o público também abraça mais, eu acho que a minha audiência também deve estar mais na TV, eu acredito. Também, também acredito. Mas vamos falar aí desse teu... Um ano e meio, né? Um ano e meio. De TV Metrópole, né? As suas expectativas têm sido supridas, atingidas? Com certeza. Não, é legal que agora todo mundo vai dizer, nossa, ele está muito rico, é muito engraçado. Não, pelo amor de Deus. Mas é muito legal, inclusive, isso. Mas, assim, o Calcaio Ginária, o meu trabalho, Paulo Soares, no Calcaio Ginária, por exemplo, esse meu lado mais social na cidade de Calcaio, que é uma cidade que eu amo de paixão, e levanto a bandeira, a gente começou por volta, está com uns três anos, e aí a gente começou a trabalhar, fazer um trabalho audiovisual, de ir na rua, em feira, em praia, gravar, mostrar, é porque eu tenho um negócio, que é o seguinte, a TV Cearense, de um modo geral, pelo menos esses grandes programas aí, eles tacam o pau na calcaia, né? Fala o lado ruim, mostra a violência, mostra tudo. E a minha ideia com o Calcaio Ginária é justamente mostrar o contrário, mostrar o lado bom na calcaia, daí a gente vai para as ruas, grava e tudo mais, e viemos para a TV. E é surpreendente, né? É surpreendente. Como o lado bom, tem muita coisa boa. É muito maior. Eu estava agora na região ali do Garrote, em Calcaio, aqui perto da serra. Meu amigo, é lindo, são serras lindas, é maravilhoso. Então, assim, é massa mostrar esse outro lado também. E o programa de TV, todos os sábados, quatro e meia da tarde, ele me deu, além de um crescimento pessoal, ela também, eu costumo dizer que agregou, não só a minha vida pessoal, mas também a cidade de Calcaio, que a gente mostrou outro lado, né? Mas você atua só nessa comunicação, ou você tem outras atividades? Olha, eu estou em todo canto agora, em todas as redes sociais possíveis, na TV possível, eu fiz um, eu fiz, recentemente eu fiz TikTok, tu tem TikTok? TikTok, eu ainda não entrei nessa. É bom, eu também não entrava não. A minha esposa, na época, eu estou fazendo, e ela me chamava para fazer aquelas interações, sabe? É bom, eu fiz um vídeo lá, suprindo, eu juro para você, eu tinha, sei lá, eu tinha 100 seguidores, eu botei o vídeo, deu 50 mil acessos, em um dia, eu falei, rapaz, esse negócio é bom. Aí fui botando mais e está dando certo. Mas eu estou em todas as redes sociais, que eu acho que é onde se aproxima mais rápido com as pessoas, e, mas eu estou nos palcos também, né? Sou comediante também, a gente faz stand-up também, estou nos palcos. Deu uma parada um pouco, porque tem outra missão vindo aí, então eu tive que dar uma parada, mas eu sou um cara da cultura, né? Então onde eu puder botar o pezinho ali, em rádio, podcast, eu gosto de fazer, eu gosto de estar no meio, então eu sempre vou. Mas me fala um pouquinho aí dessa outra... Outro projeto. Esse outro projeto aí. Você sabe, como eu lhe falei, o Calcói de Nara, ele tomou uma proporção muito grande, que mudou a minha vida. E, consequentemente, você sabe mais do que eu, que quando a gente vira pessoas da mídia, ou pessoas que têm, de certa forma, um público, a gente é solicitado por várias coisas. Exatamente. E com o avanço da página do Calcói de Nara, eu comecei a ter uma dimensão muito grande de pedido de ajuda, de entender mais os anseios da galera, de falar, olha, não tem médico no post, não tem isso. Enfim, comecei a entender mais a realidade, que era a minha, né? Porque eu sou nascido e criado aqui, não pode ir em Calcói. Então, eu entendo a realidade do que é ir para o post, não tem médico. Mas quando você começa a entender que é uma proporção muito maior, que é uma cidade tão grande como Calcói, a todas as suas dificuldades, então eu cheguei num momento na minha vida que eu simplesmente ou ignorava e continuava o meu trabalho, postando foto, vídeo, vendo na TV, falando com o pessoal, gravando, ou eu, de certa forma, tomava algum tipo de atitude. E a gente sabe que, hoje em dia, para você mudar a vida diretamente de uma pessoa, é através da política, de fato. Então, o pessoal até fala assim, ah, Paulo, mas na política tem muito isso, muito gente ruim, muito não sei o quê. Eu falei, não, mas o nosso trabalho, como eleitor, como cidadão, não é condenar a política. Pelo contrário, é escolher melhor o que a gente coloca lá. Então, é isso que a gente vem trabalhando e é isso que eu me coloquei esse ano de 2022 aí como pré-candidato a deputado estadual. A estadual... Exatamente. E já, já, claro, já tem definido partido, né, porque tem prazos, né? Sim, sim, eu estou no Avante, estou no Avante, Avante 70, né, aqui do Ceará. Foi difícil, foi difícil essa transição de ser o cara que está à frente, de apresentador e de mostrar para o pessoal que eu também tenho outro lado, né, eu tenho outro lado também social muito forte. E, então, a gente acabou que escolheu pelo Avante e estou muito feliz. Aí, assim, eu estava falando que a legislação eleitoral é cruel para nós que estamos da comunicação, do rádio, da TV, né? Porque, olha, é um prazo de 90 dias onde você não pode se apresentar, né? Exatamente. Não apresentar o seu programa, você vai ficar 90 dias fora, né? Exato. Na verdade, era o prazo de campanha, né? Só que esse prazo foi reduzido, né? Reduzido para 45 dias. E o prazo para o apresentador continua os 90 dias, né? Isso é cruel, né? Cruel, eu acho que tanto cruel para a gente que está aqui sempre à frente, que eu acredito que assim como eu, você também ama estar aqui, ama estar prestando, ama estar falando com o pessoal. Então, você, de certa forma, você perde esse laço, né? Que eu acho que é muito importante. Que é uma, de certa forma, a gente conquistou esse espaço e perder isso por mais. Ou seja, ah, 90 dias, meu amigo, mas faz uma falta. 90 dias é muito tempo, né? Eu apresento o programa aqui todo sábado ao vivo. Acho que para mais de um ano, eu acho. Então, é uma rotina de você vir aqui ao vivo, conversar com as pessoas. Então, perder isso também doeu bastante. Mas foi difícil tomar essa decisão, mas eu sei que vai ser pelo momento e logo mais aí a gente volta com tudo. Com toda a força, né? Com certeza. Aquela reza de sempre. Pois é. Então, Paulo, aí assim, você já tinha isso em mente ou foi uma coisa que foi desenvolvendo aí com esse relacionamento? Quando você se torna pessoa pública, você se tornou? Com certeza, com certeza. Aí muda tudo as coisas, né? Muda, muda, total. Então, como é que foi essa virada de chave, né? Eu costumo dizer, em 2019, quando a gente começou a, digamos, efetivamente postar mais as dificuldades, a realidade, e eu comecei a entender, comecei a me politizar como cidadão e entender quem que muda, afinal de contas, quem que muda tudo. É a política. Primeiro passo, você tem que entender isso. Em 2020, quando a gente começou a acompanhar as eleições municipais, a gente começou a gravar, correr atrás de um, atrás do outro, brincar com o candidato, brincar com o outro, que justamente mostra para a população que a política não tem que estar no limbo, pelo contrário, ela tem que estar paralela ao povo, né? E aí, aquilo ali começou a me despertar que é por aqui que a gente faz alguma coisa, é por aqui que a gente faz uma diferença. E eu acho que, usando a política, que a gente, de imediato, consegue atender mais a população, de certa forma, né? Então, a partir daquele momento que foi criando um sentimento dentro de mim, como eu consigo mudar a realidade, né? Então, eu sei, claro, eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu, minimamente, o que eu puder fazer para mudar a realidade da minha calcaia, aí eu vou fazer. Mas você, assim, você tem alguém da família, já político? Não. Uma coisa nova? Nada, nada, nada. Isso é novo para você? É totalmente novo. Assim, e vale lembrar, assim, eu não estou, eu não venho apadrinhado por nenhum empresário, eu não sou apadrinhado por nenhum cabra que já é político, pelo contrário, o que mais me levantou foi o pessoal que me acompanha, os seguidores, enfim, os amigos próximos, porque o pessoal da política mesmo me detesta, mas eu prefiro ser detestado pelo meio da política do que pelo povo, né? Mas, eu costumo dizer que a minha mãe, por exemplo, é a minha cabra eleitoral favorita, né? É a que está lá comigo, me apoiando, e eu sinto também que quem olha para mim e fala que está comigo é porque está mesmo. Certíssimo. Só alegria. Só. Pois é. Aí, assim, o sucesso da TV foi surpreendente para você. Total, total. Quando, é uma diferença, assim, de você chegar no canto, o cara comentar um quadro que você fez, uma brincadeira que você fez ali, hoje mesmo falaram comigo, falando do programa, então é muito legal quando alguém vem e fala, te fala, aí eu conheço o seu trabalho. E aí, tu vê isso na prática, é maravilhoso. Quando eu estou aqui ao vivo, eu abro o pessoal ligar, o pessoal liga de Aquiraz, tem gente que liga de um barco que não sei nem onde é, nunca ouviu falar. Uma vez aconteceu, acho que era de horizonte a pessoa. Enfim, eu sou de falando, tá, não sei de onde, tá bom, grande abraço, mas é gratificante saber que tem do outro lado, tem gente assistindo que está gostando. E o bom também é que você sabe que não é só na TV aberta, né, nós estamos também aí nas plataformas. Com certeza, nos streamers. Não tem fronteiras, não tem fronteiras para a gente. É maravilhoso. É isso aí, pessoal, o papo é com o Paulo Soares aqui do nosso Calcaia Ordinária. Vamos fazer um pequeno intervalo, Paulo? A gente retorna já, ok? Com certeza, cuida. Maestro Júnior e Gleice Costa, para cima. Carícias e declarações de amor Por testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Toça foto sobre a mesa E eu não resisti Programa do Auri Apoio cultural Medlife, saúde ao alcance da sua família Grupo Zelo, essencial é viver bem Todo mundo merece tranquilidade Opa! Um segundo, por favor Oi, dona Luzia Ei, meu vinho, tudo bem? Minha família quer que eu faça um plano funerário, mas eu não gosto de falar disso Imagina, dona Luzia, que bobagem Com o plano, você e sua família cuidam só do que importa e deixam o restante com o grupo Zelo Vou entrar no site pra ver Qualquer dúvida, você me fala Tchau, tchau Desculpa, pessoal Bom, quem sabe que o essencial é viver bem? Escolhe o grupo Zelo Vamos gravar? Olá pessoal, queria fazer um convite especial para você Toda quinta-feira o programa do Auri é diferenciado É o programa Cartão da Gente Show E a gente vai ter aqui essa presença maravilhosa das blogueirinhas fazendo esse programa sempre pra cima E de bem com a vida Conto com carinho da sua audiência É toda quinta, às nove e meia da noite Aqui na telinha da TV Metrópole, canal 16.1 Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Vivo perdida É isso aí, pessoal Esse é o programa do Auri de volta aqui Mas eu quero deixar um recado pra você O papo hoje é com o Paulo Soares Do nosso calcaia ordinário Mas o recado é o seguinte, pessoal Atenção, atenção Moradores de Fortaleza e toda a região O grupo Zelo chegou à cidade Agora, o maior e melhor grupo de assistência familiar Em planos funerários e serviços cemeteriais Está mais perto de você Com várias unidades aqui em Fortaleza E em outras cidades do Estado O grupo Zelo reúne somente as melhores empresas E os profissionais mais qualificados Para garantir serviços de excelência Atendimento humanizado Para os mais de 4 milhões de associados em todo o país Seus planos são 100% regulamentados Oferecem cobertura nacional Serviços assegurados por contrato São planos individuais e familiares completos E o melhor, com o precinho que cabe no seu bolso Quer saber mais? Acesse grupozelo.com Grupo Zelo, essencial é viver bem Amanhã, quinta-feira É um programa especial A gente muda o cenário Né, praça? Muda tudo aqui É um programa ao vivasso Às nove e meia da noite Ao vivasso Com a sua participação Pilotizado Vai ter premiação É o programa Cartão da Gente Show Cartão da Gente Show Mais um empreendimento nosso Nós estamos colocando no mercado É um cartão de planos Planos de descontos na área especificamente de saúde Não só especificamente Nós temos também vários outros segmentos aí também agregados E com um banco onde você vai ter o seu cartão de crédito Onde você vai ter crédito também Vai ser fantástico E aí nós já estamos já com o nosso programa Toda quinta-feira ao vivo com a sua participação Ok? E o papo agora com o nosso grande Paulo Soares Pois é, meu irmão É só alegria, né? Sempre, sempre E bem com a vida sempre Não, é muito bom você voltar aqui à TV Por mais que não seja no meu programa Mas eu gosto muito de visitar os outros programas também Que eu acho muito legal Eu gosto muito de TV, na verdade Comecei em rádio, né? Hoje eu tive a oportunidade de ser radialista formado Pelo sindicato, bonitinho e tal Então é muito prazeroso, assim É um sonho de infância estar aqui E fazendo TV, né? É incrível Pois é, eu nunca fui um comunicador profissional Nunca vivi da comunicação Mas já há 40 anos que eu sou radialista Eu sempre fiz pro hobby, né? Há 40 anos, tá maravilhoso esse hobby O hobby tá longo, né? Tá longo, deu certo esse hobby Eu passei muito tempo no rádio, né? Fazendo programa de rádio Aí, uns 15 anos pra cá Essa figura aí, pra esse ano Me jogou aqui em frente às câmaras Eu nunca tive o programa de rádio Eu sou maravilhoso, inclusive, rádios Eu nunca tive Mas a minha primeira experiência com comunicação foi em rádio Eu ainda lembro Eu tinha uns 13 Não, 14 anos, 15 anos Quando eu abri, assim, um estúdio de rádio Eu vi tudo aquele negócio lá Eu falei, é isso E eu ainda não tive a oportunidade de ter um programa de rádio Mas ainda, quem sabe, aí Tá no próximo Na lista, assim De objetivos Pois é, mas tudo que a gente pensa E que a gente imagina E que a gente Busca mesmo Veste a camisa Corre atrás, né? Com certeza Eu acho que comigo Eu digo, né? Quem é filho de pobre A gente só tem as coisas correndo atrás Então, hoje Eu tenho uma felicidade muito grande, inclusive De estar inaugurando o meu estúdio Eu peguei um estúdio De podcast De transmissão ao vivo Montei no Shopping Ander Dentro do Shopping É um estúdio muito lindo Que demorou muito pra ser feito Porque não é fácil, né? Tudo muito caro O equipamento é muito caro Mas hoje a gente Eu tá colhendo os frutos Tudo que eu já plantei Corri lá atrás O pessoal Acho que eu comecei ontem Na página Pelo contrário Há muito tempo Então, hoje Eu tá colhendo esses frutos É maravilhoso E eu sei que Se eu continuar mais Mais lá na frente também Outras realizações virão, né? Na verdade Eu gosto muito assim Nesse papo todo assim Eu sempre me identifico Muito com o público Eu me coloco aqui Como que eu seja O telespectador A pessoa que tá lá, certo? Então, eu quero Assim Eu procuro muito Levar a conversa Para aquilo que eu acredito Que o nosso público Gostaria De ouvir E você me falou uma coisa E eu Isso me antenou com relação ao público Ele deve ficar antenado bem E você realmente Já ficou rico aí Nesses anos e meio Já Já ficou rico Mas como o primeiro rico Eu já quebrei também Então Porque você vai ganhando dinheiro Aí tu vai gastando Aí tu der fé Vixe, não tem mais não, né? Mas aí a gente vai aprendendo assim Porque Aí volta para o lado social E da política A gente quando tá em colégio Principalmente eu gostei Colégio público A gente não tem aula De educação financeira A gente acredita que estuda Para trabalhar, né? Hoje a educação no Brasil Ela te ensina a ser empregado Então quando começa a ter um dinheiro Digamos, um pouco mais Da curva Que é muito equivocado, né? Exatamente Mas aí Total, né? Então quando você Você é mais desencorajado De ser algo Do que ter algo, né? E eu falo porque eu vim da cultura E eu sei como a cultura sofre Do Estado Mas de um modo geral Eu já morei em São Paulo Então eu sei como é a cultura lá também Eu sei como é aqui Principalmente na Calcai Que praticamente não existe Então a gente cresce Meio que a galera desista, né? Desista Então Por isso que eu defendo muito Para a gente correr atrás Realizar os sonhos Que funciona Não tem outro segredo Para você realizar alguma coisa Corra atrás Que em algum momento Vai funcionar Mas o que é que gera mais dividendos? Dividendos Dividendos Então o Influência, digamos assim Que entende essa linguagem Com certeza ele vai conseguir monetizar bem mais Por exemplo, o YouTube O YouTube eu não consegui ainda monetizar ele Não consigo ter dinheiro no YouTube, por exemplo Mas em outras plataformas sim Então é tudo um aprendizado Eu ainda estou aprendendo no YouTube Como é que faz isso ou aquilo ou outro Porque eu acho que Para tudo que você vai fazer Você tem que entender o que você quer passar E no YouTube E no YouTube eu ainda não Mas eu coloco Todos os programas Que eu apresento lá Então para a galera Por exemplo Que não acompanha na TV Acompanha lá Então o YouTube é como se fosse Mais um portfólio digital Das minhas coisas Eu jogo tudo lá Mas é linkado o seu programa No YouTube também Em tempo real ou não? Não, em tempo real não Mas é linkado Pronto, eu linko no Instagram Sabe? Porque o meu público está no Instagram Então eu tento trabalhar mais Para o meu público E aí tento migrar também É um trabalho de formiguinha Mas que aparentemente Vem dando certo Graças a Deus Minha mãe está bem Então está tranquilo E como é que vai ficar a questão Do calcaio ordinário Nesse período dos nove meses? Nesse período que eu vou ter que me afastar Eu quebrei muita cabeça Tentando assim Ver como é que a gente vai ficar Mas nesse período A gente achou por bem Dar uma pausa no programa A gente vai continuar no Instagram Porque no Instagram eu posso Trabalhar lá pelo Instagram Então a gente vai dar uma pausa Os ruminhos da equipe estão tudo tristes O Michel também está chateado Mas a gente vai dar essa pausinha Mas meu amigo Outubro a gente volta que fosse total Inclusive quero voltar aqui Para a gente falar da nova E eu trago o elenco do calcaio ordinário Que no caso é só eu e o Gigante Mas a gente traz todo mundo Pois é, Paulo Mas no meu caso não No meu caso a gente vai continuar Infelizmente não pode continuar com Com o apresentador Nem com o apresentador Nem com o título do programa do Aurí Ah, tem que mudar, né? É, tem que mudar Porque o programa É cruel Mas o prassiano Vai jogar fácil na prassiano Mas o prassiano é quem vai assumir Vai assumir aqui o comando aqui Da cadeirinha do Aurí Vai botar uma gravata Vai botar uma cabeleira aqui Uma peruca é praça Vai ficar mais parecida aqui Não pode estar de boné não Não vale não Ah, o carro também É isso aí Usa o cartão Perfeito Com certeza O cartãozinho da gente da mão É, meu amigo Se é para substituir Vamos substituir com qualidade Pois é Rapaz, é muito tempo, né? Muito Principalmente o nosso Que é um programa diário, né? Exato Então, passa muito rápido A gente já está no mês de junho Passa muito rápido E é só esse mês, né? É só esse mês Eu estou me sentindo tão desolado assim Porque, como eu te falei É uma rotina Tanto da gente vir aqui apresentar Como do povo estar em casa assistindo Às vezes, tal hora Eu sei que vai passar o Aurí E tal hora vai passar o Paulo Soares Então, virou que quase Um encontro marcado, né? E aí você ligar e não ver É meio difícil Eu estava pensando aqui, Paulo Eu estava até pensando Em fazer uma enquete aqui Inclusive no ao vivo Viu, Pracena? No programa ao vivo Amanhã, né? Que amanhã é o nosso programa ao vivo O programa do cartão da gente A gente faz uma enquete aqui Para que o nosso público Ele escolha O título do nosso programa Que vai ficar Que não pode ser mais o programa do Aurí Mas não é para cima Ah, é para cima? Você já decidiu Pode crer Ele decide, rapaz Ele decide um pouco Boa, gostei É para cima mesmo, né? É o para cima Então, pessoal A praça é minha Porque o praça é nosso A partir do dia 1º de julho A partir do dia 1º de julho O programa do Aurí Vai ser o para cima Para cima com o para cima Não é para cima, né? É para cima Ah, é o para cima Com o praciano Para cima, isso aí, Praciano Gostei Com o praciano Rapaz É responsabilidade, hein, Praciano É responsabilidade Já encomendou a peruca Preciso nem voltar mais A cabeleira aqui Nem precisa voltar Toma de conta Não, não Quem sabe não precisa voltar mesmo Que o papo dele já assumiu É isso Joga fácil, hein? Isso é um babão Não, mas não me impede de voltar Não é meu filho Não tem nada a ver com a outra Não tem nada a ver com a outra Inclusive tem gente que acha Que eu vou parar também Caso consiga, pelo contrário Na época Na época que eu fui eleito Vereador de Fortaleza Eu fazia o programa no rádio Rádio Pitagüari E aí Eu digo, não, não vou deixar o rádio Mas o programa O horário do meu programa Era o horário que a gente estava Geralmente em sessões da Câmara Aí não dava Aí era complicado Aí foi a ideia O pessoal da rádio Não, você pode comprar Uma linha telefônica Na época a gente comprava A gente ainda tinha esse negócio De comprar a linha telefônica Coloca lá no seu gabinete E você transmite de lá Pois é Olha que criatividade Aí eu comprei a linha telefônica Botei lá no gabinete E Quando Na hora do programa Eu ia para lá E fazia No primeiro dia No primeiro dia Eu comecei a fazer o programa lá De repente Uns caras da televisão Passaram lá com as câmeras Olharam assim Viu lá no programa E achou esquisito Diz É, eu posso entrar? Posso gravar? Eu de gravo Rapaz, no outro dia É repercussão nacional No Brasil inteiro A mídia do Brasil inteiro Vereador de Fortaleza Monta uma emissora de rádio No seu gabinete Mas assim Mas o que é mais prazer? Que loucura Não perde o amor de... Mas é melhor entrar no estúdio De rádio, não é? Você não acha? Ou fazer do gabinete Dá sério? O que você prefere? Aí o presidente da câmara Ah, Uri, rapaz Faça um negócio desse comigo Não me quebra as pernas não Aí eu tive que fazer Eu fiz um estúdiozinho em frente à câmara Ah, e corria pra fazer Aí corria lá na câmara, fazia e voltava Que maravilhoso, que maravilhoso Pois é, mas a gente não deve deixar De fazer as nossas atividades aqui Que amamos, que gostamos Por conta de outras, né? Eu acho que nós podemos fazer muita coisa O tempo é muito longo Isso aqui a gente agrega 24 horas por dia dá pra fazer muita coisa Se organizando, dá tudo certo Não tem isso não Lembrando, lembrando aí ainda do Grupo Zero As melhores funeragens do Ceará foram Para o Grupo Zero Ligue e faça o seu plano 85, né? O código 40, 42, 31, 35 Ok, Paulo Obrigado, meu irmão Sucesso pra você Obrigado, meu amigo Pra nós todos Pra nós todos É pra encontrar por aí, né? Com certeza Pra campanha Com certeza Pra cima, meu irmão Pra cima, sempre Maestro Júnior, Iglesias Costa Contatos Beleza, tá chegando o dia No próximo sábado, dia 18 Estarei juntamente com a cantora Elisângela Coelho Fazendo o primeiro arraial do restaurante Mix Brasil no bom sucesso Com certeza Sábado, dia 18 Estarei lá no Boteco do Cabeça No Passaré Todo mundo convidado Dia 19 Ansis Bar No Cumbuco Aqui, hein? Aqui em Calcaia Ansis Bar Cumbuco Iglesias Costa 19 Contato pra shows 988-23-3406 Tá certo? Cuida que a festa que São João tá chegando Chama a Iglesias Costa E eu agradeço de coração o seu carinho A sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Passe abençoar cada vez mais Sua vida Pra cima Quantos aqui ouvinhos os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno e outros verão Oh, tornos caídos secos no solo da minha mão Gemerão entre caretas a ponta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Venendo meu companheiro desatado cantador Programa do Auri Apoio cultural Medlife Saúde ao alcance da sua família Grupo Zelo Essencial é viver bem